Muito boa tarde para todos, muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, onde passam alguns minutos das 12 horas do meio-dia, para aqueles que nos acompanham na costa leste do Canadá e dos Estados Unidos, onde estamos um pouco além das 15 horas, e para aqueles que nos acompanham na região autónoma dos Açores, onde passam também alguns minutos das 19, 20 horas portanto na capital, em Lisboa e em todo o continente português e também na Madeira. Um agradecimento àqueles que nos acompanham aqui e além, àqueles que nos acompanham também onde tivemos ontem várias mensagens do Brasil, de Cabo Verde e possivelmente em outras regiões mesmo entre as duas costas dos Estados Unidos e do Canadá, onde o fuso horário também é um bocadinho diferente. É com muito gosto que estamos com esta sessão do Filamento de Exerência Atlântica, um projeto para este ano e já há três anos consecutivos do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em colaboração com a Associação dos Imigrantes dos Açores. A proposta para este ano foi, de facto, falarmos da imigração e dos vários aspectos, das várias componentes que têm a ver com a nossa imigração para o Canadá. Portanto, stories da nossa história, portanto, no que concerne à imigração portuguesa para o Canadá. Hoje vamos falar de língua e cultura e eu vou passar o microfone para o Rui Faria, que é o Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores e que está, portanto, como todos poderão ver, portanto, a fazer inveja a toda a gente, porque está num navio americano, em ponta delegada. Por alguma razão o mar estava mal na terceira e, portanto, não pôde parar na terceira e teve que ir a São Miguel. É aquelas coisas que acontecem no Mar dos Açores, mas, portanto, ou melhor ainda, ou melhor ainda, não pôde ir primeiro à Horta, depois à Angra e agora está em ponta delegada. Qualquer forma, bem-vindo, Rui, e bem-vindo, mas já estás na América porque dentro desse navio isso é território americano, não é? Olá, Denis, olá a todos. Realmente, neste painel estão duas pessoas em território de jurisdição americano, o Denis em território americano, eu não me vi americano, e vou partilhar uma mentira. Ele só parou aqui, não nas outras ilhas, porque eu pedi só para mostrar onde era localizado o Antique Caixa, onde partiram há 70 anos os pioneiros e todos os que seguiram, que já agora vou passar a partilhar, só um bocadinho em tom de brincadeira, mas a sério, e que toda a gente conhece essa vista, obviamente, isto é na cidade de ponta delegada. Ali, não sei se isto faz razão, é capaz de não, para quem se lembra, ali no Antique Caixa da Alfândega, onde os navios grandes não paravam, daí nós vemos algumas fotografias, inclusive aquela célebre pintura do Domingos Rebelo, onde eles estão à espera do Caixa da Alfândega, pelo barquinho pequenino que os levaria ao Barco Grande, já mais aqui fora do Caixa da Alfândega, e as nossas portas da cidade, hoje ali, em outros tempos, um bocadinho mais para a direita, mas realmente estamos a falar aqui de uma zona histórica também da nossa imigração, e mais tarde com o Bomb Land e o Ney Ellis, que ontem falámos nas duas intervenções do Eduardo e do Jean-Louis Jacques, ali naquela zona onde paravam então esses navios, nomeadamente os italianos, que levaram então centenas de assurianos. Dito isto, chegámos ao último dia, eu quero agradecer a todos aqueles que aceitaram este convite e partilharam conosco nos últimos dias histórias fantásticas, eu que coordenei um livro sobre a história da relação dos Açores-Canadá durante quase dois anos, e que vai ser lançado agora em Montreal e em Toronto, aprendi muito e hoje vou aprender muito mais, porque realmente a língua não foi muito falada no nosso livro, certamente haverá de ser falada numa edição otimizada no futuro. Muito obrigado às pessoas Maria Manuela Maruj, à Maria João Dódma, que é um prazer para a primeira vez estarmos de uma forma ainda digital, mas pelo menos a colaborar nestas iniciativas, graças ao nosso time-meiro de início que tem feito nós conhecermos outras formas dentro desta temática das comunidades, e agradecer-me muito sinceramente pelo vosso tempo. Sei que todos nós temos essa agenda sempre preenchida, muito obrigado por vosso tempo, muito obrigado por terem preparado as suas apresentações, e um bem-aja, o Diniz será o que vai finalizar como moderador, e eu estou aqui para ouvir e aprender, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rui, obrigado obviamente com os teus agradecimentos, queres à Maria João, queres à Manuela. Eu, portanto, não sei se há aqui uma ordem, mas eu iria começar com a Manuela Marujo, porque ela tem uma apresentação, portanto, e depois passaremos para a Maria João. Portanto, ambas, obviamente, eu estou a dar pelos primeiros nomes, mas ambas professoras doutoras. E, portanto, a Manuela Marujo, como toda a gente sabe, ou quem não sabe fica a saber, foi durante muitos anos, porque ela começou muito, muito nova, docente na Universidade de Toronto, no Departamento Espanhol e Português. Neste momento é professora emérita, e quer dizer que tem mais tempo para fazer conferências como esta. É licenciada, portanto, pela Universidade Clássica de Lisboa, doutorada pela Universidade de Toronto e pela Universidade dos Açores, lecionou e fez formação de professores de língua e cultura portuguesa em vários países, e deu inúmeras palestras através deste mundo, continua a fazer isso, continua muito envolvida em congressos, conferências, publicações, portanto, aliás, em breve e no fim de hoje falaremos do congresso que vai acontecer em pouco mais de 15 dias, pouco mais de 15 dias em Toronto, ao vivo e um congresso híbrido. Portanto, foi curadora de várias exposições na Universidade, com enfoque na literatura, nas artes, na herança cultural. Trabalhou também de perto com a comunidade luso-caniana em Toronto, fazendo a ponte entre a Universidade e a comunidade em geral. Maruela Marujo publicou ao longo da sua carreira vários artigos e livros, portanto, incluindo as suas crónicas de viagens, mais de 100 que foram publicadas nos jornais, no jornal Milénio, portanto, em Toronto. Tem colaborado com a revista Amar, contribuindo mensalmente com o texto e é, portanto, como sempre, uma cidadã do mundo, mas faz, portanto, vida entre Toronto, Lisboa e o Brasil, na parte sul do Brasil. Eu quero agradecer também a nossa colaboradora em muitas coisas, incluindo o projeto Olhos nos Livros. Manuela, muito obrigado. Obrigada, Diniz, tanta coisa. Ok, vamos começar então, se não te importas por mostrar o primeiro slide, porque eu vou falar sobre a língua portuguesa, mas gostava de falar, há muitas maneiras de abordar o assunto, falar sobre a língua num contexto que é, no Canadá, um país multilingue e multicultural. Eu acho que nem todos os países onde se ensina e se aprende, não é, a língua portuguesa, têm o privilégio de poder ter uma abordagem neste sentido. E passo ao segundo slide. Então, eu tive a sorte de chegar ao Canadá numa altura privilegiada. Eu vim para aqui nos anos 80 e já tinha vindo ao Canadá um ou dois anos antes de ser integrada na Constituição Canadiana a lei do multiculturalismo. Foi muito importante para mim vir aqui ao Canadá numa altura em que Pierre Trudeau já tinha anunciado em 1971 que iria, a filosofia seria, todos os que viessem para o Canadá tinham o direito de continuar a falar as suas línguas, aprender as suas línguas maternas, não é, e também o Canadá seria um país, dado que era um país já bilingue, não é, já de duas culturas, duas nações, francês e inglês. iria dar oportunidade de cada grupo étnico poder valorizar e enaltecer a sua cultura. Eu gosto de situar tudo o que eu aprendi e fiz aqui na língua portuguesa dentro deste contexto. E podes passar. Finito. Próximo slide. Ok, então, eu pensei a começar por aqui. Há 75 anos que a Universidade de Toronto começou a ter no seu calendário aulas de português. Geralmente as pessoas ficam assim um pouco surpreendidas quando se afirma isto, quando se anuncia isto, porque, de facto, foi uns anos antes da entrada oficial dos portugueses no Canadá. E podes passar a outro slide. Há pouco tempo, aqui na Universidade de Toronto, em março, fez-se, assinalou-se esta data importante de 75 anos do ensino da língua portuguesa na Universidade de Toronto. E não é para esquecer, digamos assim. E então, podes passar. Eu, em 2017, antes de me aposentar, fiz questão de fazer uma publicação em que eu procurei registar até à minha data os vários momentos importantes dos 70 anos da vida, do ensino do português no Canadá, e fui analisar o que é que tinha levado a este ensino, o que é que tinha causado o interesse da Universidade, que, claro, já tinha nos seus programas espanhol e italiano, e, portanto, adicionar português não foi, assim, uma coisa muito surpreendente. Podes passar o outro. Este senhor foi, de facto, o visionário, não é? O professor Milton Buchanan foi ele que, ainda sem fazer parte do calendário, começou a ensinar português, os primeiros cursos de português. E, quando ele morreu, porque ele morreu em 46, como podem ver, façam? Ele deixou um professor, o professor Stanton, que tinha sido seu aluno, tão entusiasmado com esta língua e esta cultura e a história, tudo aquilo que ele procurou introduzir nos seus cursos, que o professor Stanton foi o primeiro professor, portanto, aluno de Buchanan, a ensinar português. E no calendário de 47, 48, aparecem, de facto, listados os primeiros cursos de português na Universidade. E em 47, portanto, desculpa, vai um pouquinho atrás. O nome do departamento muda. E isto é muito importante na história do departamento. O departamento era um nome muito longo, mas era departamento de italiano, espanhol e português. Ok? Mas só em 78, podes passar o outro slide, só em 78 é que conseguimos ter um número suficiente de cursos para se poder oferecer um diploma, digamos, em português. Nessa altura, o Brasil tem uma política de ensino da língua mais, digamos, forte do que a de Portugal e os primeiros leitores que vêm para a Universidade de Toronto são do Brasil. Vêm geralmente escritores, poetas, consagrados, fazer uma, portanto, uma estadia de visiting lecture e começamos com estes brasileiros. Depois, logo a seguir, podes passar, vem o primeiro leitor de Portugal, em 1980. Portanto, em 1980 é esta senhora, Tereza Soares Carneiro, a primeira leitora do Instituto Camões, que vem para aqui, para a Universidade. Eu listei aqui, só por uma questão de curiosidade, os primeiros professores, que eu conheci, não conheci o professor Stanton como professor, conheci-o depois que ele veio fazer uma oferta de livros extraordinária para a nossa biblioteca, mas conheci o professor Parker, a professora Webster e vários dos que estão aqui e eu só listei aqui até a minha entrada na Universidade, que foi em 85, mas todos os professores que fizeram parte, todos os leitores, estão neste livro, para quem um dia tiver curiosidade em saber. Então, em 2017, uma pessoa da nossa comunidade, que tem tido bastante influência em desenvolvimento comunitário, etc., ele quis dar, portanto, uma menção especial à educação e ao ensino da língua portuguesa e no Hall of Fame, que existe aqui em Toronto, estão listadas estas pessoas. O Milton Buchanan, o Ralph Stanton, o professor Jack Parker, o Kurt Levy, foram fundamentais no desenvolvimento dos programas. A professora Jill Webster, depois vem o meu colega Ricardo Sandberg, eu, e fiz muita questão que fossem mencionadas as professoras do ensino alimentar, as primeiras, a professora Branca Gomes, que já falarei logo a seguir, a Celina de Melo, o senhor Humberto Ferreira, Damião da Costa e Virginia Costa. Claro que há muitas mais professoras que deveriam ser lembradas, porque são heroínas, não é, nesta questão do ensino da língua, mas estas professoras que estão aqui ensinaram dezenas de anos com uma dedicação extraordinária à causa do ensino do português. Estas aulas portuguesas começaram em 1964, portanto, se nos lembrarmos, estamos agora a fazer 70 anos, portanto, dos anos 53 até 64 não houve aulas de português para crianças do ensino primário e, claro, muito menos do ensino secundário. Mas esta escola do FASPORTUGUIS foi, de facto, a primeira, lecionadas pela tal professora Branca Gomes. Podes passar. A Branca Gomes, numa homenagem que nós fizemos a mulheres da comunidade, está aí só uma chamadinha de atenção. Ela passou 65 anos da sua vida a ensinar. Ela ensinou até aos 90 e tem sido reconhecida, não é, como, de facto, uma pioneira aqui no ensino das línguas. E, na outra imagem, foi-lhe prestada esta homenagem, portanto, neste mesmo ano que nós ficámos com o nome no Hall of Fame, ela foi homenageada neste mural, é um mural enorme, que está no Portuguese Pioneer's Parkette, e que eu acho que é quase impossível não parar e olhar e pensar numa professora e numa professora de português. Agora, eu penso assim, durante muitos anos nós tivemos aulas de português em várias escolas, em vários clubes, em várias associações. Eram bastantes pessoas envolvidas, mas num movimento bem disperso. Desde que há coordenação de ensino de português no Canadá, eu acho que nós temos uma melhor posição para podermos concentrar as questões de ter mais, menos alunos, ter uma escola a começar a ensinar um determinado nível de língua, a coordenação assumiu este papel. E eu acho que é muito importante saber que existe uma coordenação de ensino para todo o Canadá, que não é uma tarefa nada fácil, desde Kitimat até a zona do Quebec, etc. Mas, se olharmos para esta página da coordenação, e podes passar, que eu vou dar alguns exemplos, do papel que a coordenação tem tido. Por exemplo, muitas pessoas não sabem onde é que há aulas de português. A coordenação tem listadas todas as escolas, sejam elas do ensino integrado, católico e público, sejam as aulas dos clubes, desde Cambridge, London, Mississauga, todo o Ontario, todo o Quebec, todo o Winnipeg, Nova Scotia, etc. Portanto, aqui, para quem não sabe, para qualquer encarregado de educação que tenha essa dúvida, pode procurar na página da coordenação de ensino. Por exemplo, a York University, a Maria João, claro, sabe melhor que eu, que tem uns cursos de verão que permitem alunos, sem ser naquele horário normal das aulas, o ano todo, ir aprender português. A coordenação tem todas as indicações, como é que a pessoa se pode inscrever, o que é que é necessário, qual é o perfil do aluno, etc. Passa. Tem, por exemplo, informação sobre os exames que muita gente quer fazer para ter certificados que lhe permitem, em Portugal, iniciar seus estudos superiores ou procurar um emprego. Portanto, a coordenação tem esta obrigação, digamos, este dever, de fazer isto, e basta ir lá e consultar, a pessoa sabe quando, quem é que pode fazer o exame, etc. Mais uma. Por exemplo, há aulas que são dadas paralelamente, sem ser nas escolas que já foram anunciadas no início, há aulas de setembro a junho, estudantes maiores de 18 anos, a coordenação indica onde é que tem. E depois, podes passar a outra. Por exemplo, na questão da formação dos professores, que é uma das grandes preocupações que nós temos, eu acho que a coordenação de ensino fez e muito bem uma série de cursos, e faz, não é? Cursos de reciclagem de professores, que permitem àqueles que ensinavam nos clubes ou nas associações culturais sem ter uma certificação, permite-lhes ter uma certificação. Então, eu acho que preencheu-se com a coordenação uma lacuna muito importante, é ali que nós devemos ir procurar resolver as nossas questões da língua portuguesa. Agora, a situação atual da língua portuguesa no Canadá em 2023. Eu penso assim, os luso-canadianos que se interessem realmente pela aprendizagem da língua, têm várias maneiras de fazer. As escolas primárias continuam a oferecer cursos de língua de herança, uns no ensino integrado, outros no sábado. As escolas secundárias continuam com cursos que dão créditos, basta o aluno informar-se. Há colleges onde o ensino do português é oferecido. E nas universidades, não é? Nós aqui presentes, estamos a Maria João e eu, as nossas universidades têm cursos de português e há outras que também têm, em Guelph, em Londres, etc. Portanto, não estamos assim tão mal com a oferta de locais, instituições onde se pode aprender a língua. Há ainda cursos online e muitos recursos que têm vindo aqui muitas editoras mostrar as últimas novidades que há para as crianças aprenderem com jogos, com CDs, muita coisa interativa. Então, se me perguntarem, tem esperança, e temos falado nisto, que o ensino do português continue, eu sou realista, eu acho que o inglês é a língua predominante aqui na América do Norte e em tantos outros países em que nem sequer deveria ser. E é muito, nós somos muito dependentes do inglês, não é? Assim, eu acho que os encarregados de educação, os políticos e outros educadores, eles sim precisam saber se é ou não importante, se acham que é importante que os seus filhos, netos, descendentes, não é? Continuem a poder comunicar com as suas famílias e também na sociedade em que nós vivemos, se é ou não importante continuar o ensino da língua portuguesa. Eu acho que aprender a ensinar línguas estrangeiras é um desafio, quer queiramos, quer não, mas não é só para nós, é para os italianos, é para os franceses, é para os alemães, para todos aqueles que tinham aqui garantido. E eu, sei, estou a ver o meu tempo, eu queria terminar só com esta nota que liga um pouco a vinda dos portugueses para o Canadá há 70 anos. Muitos anos antes, veio um rapaz, Máthia da Costa, e eu achei muita graça. Quem era o Máthio? Ele era intérprete. Ele falava português, francês e holandês. E muitos dizem, foi o primeiro imigrante que veio para aqui, veio com o Champa-Alemont, ele veio ser intérprete. E eu gostaria de terminar com essa nota. É importante saber línguas. É importante saber português. Este rapaz veio, possivelmente, segundo alguns historiadores, com muito bem pago, porque era muito importante o papel dele, ele veio fazer de intérprete entre os colonizadores, naquela altura franceses, e os povos indígenas, porque ele aparentemente falava várias línguas, e as línguas que ele falava, diziam que era basco, não é? Permitiu-lhe comunicar e fazer, facilitar os tratados dos colonizadores com os povos que aqui já viviam. Viva saber línguas. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado pela apresentação. Este historial é muito interessante sobre a língua portuguesa no Canadá, e parabéns, obviamente, à Universidade de Toronto por 75 anos, 5 anos antes do êxito, digamos assim, em migratório para o Canadá. E é interessante, as primeiras escolas primárias, ou seja, a nível de movimento associativo, portanto, uns anos mais tarde, em 64. Isso aconteceu também aqui nos Estados Unidos, e a gente depois no debate falará um bocadinho sobre isso, acho que é importante a gente fazer aqui algumas correlações. Mas vamos passar para a professora Maria João Dodman, que é natural de Ponta Delgada, em São Miguel, mas viveu até 1989, data em que emigrou para o Canadá na fregazia de Feteira, na Ilha do Faial, doutorada em Literatura pela Universidade de Toronto, é professora associada na York, também em Toronto, onde leciona no Programa de Estudos Portugueses e Luso-Brasileiros. Como investigadora, tem-se dedicado às literaturas espanhola e portuguesa dos séculos XVI e XVII, com interesse particular em encontros coloniais. Nos últimos anos tem-se dedicado, e para aqueles que estão minimamente atentos, tem-se dedicado imenso, a temas assurianos, nomeadamente à obra de Dias de Melo e o papel dos idosos na retenção e transmissão do património oral. Aqui há um parênteses para vos dizer que se ainda não leram aqueles que não falam português, obviamente aqueles que falam português, que leiam em português, mas aqueles que até podem falar português, como a gente viu ao longo deste encontro, mas não sabem português suficiente para ler uma obra literária. Portanto, aqueles que falam ou não português, mas que nos estão a ouvir, portanto, pelo menos compreendem, que queiram ler um bom livro sobre os Açores, portanto, Pedras Negras, traduzido para inglês, é um belíssimo livro com edição nova e com um magnífico prefácio de Maria João. Parabéns. Portanto, tem publicações em vários livros e revistas académicas e tem participado em numerosas conferências, portanto, em vários países. No Canadá, vem desenvolvendo variadíssimos projetos de extensão e divulgação, alguns em parceria com as comunidades lusófonas e outras divisões, frequentemente relacionadas com a cultura açoriana. Apesar de se sentir completamente integrada no meio canadiano, tem vivido nos últimos anos um processo de retorno à sua ida, que se revela na linguagem, no culto às memórias e nos laços afetivos, uma décima ida híbrida. Portanto, e tem um magnífico livro com textos sobre essa experiência, publicado recentemente. E, para além disso, para aqueles que tenham ainda mais interesse, poderão ir já agora ao canal de YouTube do Portuguese Beyond Borders Institute, ou seja, Fresno State PBB, e lá está uma magnífica conversa da Maria João com o atual Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, sobre uma conversa biográfica, se quiserem saber algo mais sobre o pensamento e a vida e como ela se relaciona com as decisões do mundo. Maria João, bem-vinda. Obrigada, Diniz. Obrigada ao Rui. Estou aqui em boa companhia com a minha colega e amiga Manuela Marus. E parte do meu retorno também é desde sexta-feira sou Maria João Marcel Jorge. Portanto, estou no processo de mudar o apelido com a universidade, que é também uma coisa muito burocrática. Portanto, eu não tenho apresentação PowerPoint, tenho comigo apenas a minha menina Camina, que é a minha assistente, uma delas, chama-se Lily Bird. Mas o que quero ter convosco hoje é uma conversa sobre literatura portuguesa no Canadá. Portanto, obrigada pelo convite, é com muito prazer que estou aqui para falar sobre este assunto. Eu gostava de abordar três questões importantes. A primeira, quando falamos de literatura canadiana, a que literatura nos referimos e como se integram os escritores provenientes de várias etnias nessa literatura, no nosso caso, os escritores da diáspora portuguesa. A segunda questão, que é também importante, é tentar perceber o que é afinal literatura portuguesa no Canadá. Será a chamada literatura étnica ou imigrante ou multicultural, há vários rótulos, que se foca nas questões do país de origem ou na saga da imigração. É uma literatura escrita em português, em inglês, é uma literatura escrita por quem e para quem. Também é uma outra questão importante. E, por último, gostaria de abordar alguns dos temas propostos pelos escritores que ilustram as tendências atuais que marcam, de certa maneira, novas histórias que estão a ser narradas. Então, regressando àquela primeira questão, o que é literatura canadiana? Quando falamos literatura canadiana, e aqui falo apenas da literatura canadiana em inglês, falamos de uma literatura considerada a dominante, ou seja, o termo que se usa é mainstream. A outra, claro, porque o Canadá é um país com duas línguas oficiais, a outra, claro, seria a francesa. Quando dominamos algo mainstream, quer dizer que existem outras literaturas que são fora da literatura dominante, portanto, serão, então, literaturas excluídas, inferiores, subordinadas ou marginalizadas. Considera-se que a literatura dominante em inglês foi aquela trazida e ainda associada à tradição britânica. e por este motivo mantém-se e perpetua-se uma atitude colonial e divisiva em relação à diversidade multicultural do país e ao compromisso oficial da nação com o multiculturalismo. Já a líder Hutchins em 1990 identificava as duas culturas e as duas literaturas dominantes a inglesa e a francesa, sublinhando que o termo étnico nunca se refere nem a uma nem a outra, por haver, de facto, uma conotação negativa quanto ao termo que ainda se aplica, embora nos últimos anos já tenha caído em desuso. Para além do termo de escrita étnica, também vemos escrita minoritária, escrita imigrante ou ainda escrita multicultural. Estes são os rótulos frequentes que, de certa maneira, continuam a fomentar a tal divisão entre uma literatura dominante e superior e as demais. Concordo com vários críticos que afirmam que, de facto, os rótulos étnicos separam e isolam e todas as formas de categorização, especialmente aquelas baseadas em etnia ou raça, apenas servem para excluir. Por exemplo, nunca se refere à etnia de uma Margaret Atwood. A Margaret Atwood é uma escritora canadiana, ninguém se importa de saber qual é a etnia. Agora, um escritor de outra etnia ou de outra raça são sempre sujeitos a rótulos. Nas últimas décadas tem havido um número considerável de antologias que não só abordam a chamada literatura étnica, mas também sinalizam a crescente popularidade dessa literatura em contextos norte-americanos, bem como a sua importância para uma melhor compreensão de sociedades multiculturales. Estas antologias revelam que, de facto, a chamada escrita étnica ou escrita minoritária não deve ser subjugada à marginalidade. De facto, tais escritores são pioneiros, não apenas nos termos que abordam, mas especialmente quanto às questões identitárias na forma como promovem a invenção de novas formas, novas identidades híbridas. É essencial também mencionar a criação de programas e cursos universitários, numas especiais em revistas, publicações e conferências académicas, que não só dão visibilidade a estas questões, mas que também têm contribuído para um diálogo sobre os efeitos da discriminação, dando assim mais visibilidade à literatura produzida por escritores entendidos como étnicos. No entanto, apesar destes esforços, os escritores da diáspora portuguesa não figuram em antologias recentes. Neste sentido, e não posso deixar de referir, o empenho e o importante contributo das pequenas editoras que se dedicam à promoção da literatura dos nossos escritores da diáspora. Dou apenas dois exemplos, mas claro, há mais. a Boa Vista Press nos Estados Unidos e a Fidalgo Box no Canadá. Segundo Saiba, são estas as únicas editoras que têm publicado antologias de escritores da diáspora portuguesa em inglês. Memória por Fidalgo Box em 2013 e Writers of the Portuguese Diaspora in the United States and Canada por Boa Vista Press em 2015. Sem estes esforços liderados por Luís Gonçalves e Fernanda Viveiros, não seria possível dar a conhecer estas vozes que de outra maneira continuariam invisíveis ou sem um lugar ao sol nas palavras de Jorge Monteiro. Vozes literárias com afinidades açorianas são aquelas de, por exemplo, Emmanuel Melo, Richard Simas, Eduardo Bertecurto Pinto e Esmeralda Cabral. Prestes a lançar um livro de viagens How to Clean a Fish and Other Adventures in Portugal em maio de 23 publicado pela University of Alberta Press. Agora, a segunda questão quando nos referimos quando falamos de literatura portuguesa no Canadá a literatura nos referimos a chamada étnica imigrante ou multicultural escrita em português escrita em inglês escrita por quem e para quem. Em 2000 António Augusto Joel publicou um capítulo no livro The Portuguese in Canada onde afirma que a literatura de origem portuguesa no Canadá não conseguiu atingir o estatuto de literatura mainstream outra vez o tal termo. ele identifica dois problemas um a questão da língua sendo obviamente que ao escrever em português num país onde uma das línguas oficiais é o inglês estes escritores têm claro uma circulação mais limitada. O outro problema tem a ver com o conteúdo destas publicações que Joel identifica como e cito exercícios etnográficos de memória e nostalgia. Joel destaca a obra de Érica de Vasconcelos e o seu romance My Darling Dead Ones de 1997 assim como a obra da americana Catherine Vaz como as primeiras escritoras que e cito reject self-imposed segregations and their work is clearly and consciously intended to be mainstream literature. Se entendemos o romance de Vasconcelos como a história sobre uma mulher canadiana que se descobre quem é ao aprender a vida dos seus antepassados parece-me óbvio que esta temática em nada difere da chamada literatura de imigração. No entanto Joel usa o termo mainstream pois o romance escrito em inglês é publicado por uma editora norte-americana de grande circulação. Quando Joel se refere aos tais exercícios etnográficos de memória e nostalgia estará certamente a referir-se às edições de autor embora não desenvolva o argumento nem chegue a explicar muito bem a que se refere como literatura dominante. As edições de autor são comuns na nossa comunidade escritas em português estão destinadas a um consumo comunitário não tendo assim grande difusão. Muitas delas de fato invocam um passado saudosista o país deixado atrás a saga da imigração e sendo assim destinam-se a um grupo de imigrantes. Isto não quer dizer que não tenham um valor sociológico nem tenham um valor literário. De facto houve e há muitos escritores da nossa diáspora que apesar de publicarem os moldes mencionados produzem obras de mérito literário. Vem por exemplo à mente outra assuriana que já não está entre nós que é Fátima Toste que sim que foi uma escritora dotada de sensibilidade poética e literária. Claro também que Érica de Vasconcelos não é a única escritora a publicar em inglês. É importante mencionar que o capítulo de Joel surge antes do romance Parnacle Love do Anthony de Sá em 2008. Mas para além destes dois escritores temos já vários escritores bilingues cujas obras têm sido também publicadas por editoras norte-americanas de grande difusão e que têm recebido não só atenção crítica mas também obras premiadas. O Born of Love do Anthony de Sá foi nomeado para o Giller Award um dos prémios de mais prestígio no Canadá mas também estou a pensar em outros escritores como o Paulo da Costa que ganhou em 2003 o Caribbean and Canadian Region Commonwealth Writers Prize ou em 2020 o James H. Gray Award for Short Nonfiction e também outros como Irene Marques vencedora do Prémio Nacional Ferreira de Castro em 21 com a publicação do romance Uma Casa no Mundo. Agora bem quais são os temas abordados pelos escritores da diáspora temos até certo ponto duas vertentes que raramente se encontram os escritores diria eu comunitários que escrevem para a comunidade geralmente em edição de autor e os escritores que escrevem em inglês que produzem obras que pouco ou nada tem a ver com o que se produz a nível comunitário enquanto vemos que os escritores comunitários escrevem especialmente em três áreas distintas uma a saudosista o país deixado atrás muitas vezes um Portugal ilusório que já não existe mas que continua a ser reproduzido naquele momento da partida é ainda quase sempre um Portugal colonial outra área obviamente é a saga da imigração são narrativas de cariz pessoal ou inspiradas pelas questões da chegada ao país de acolhimento ou melhor dito pela falta de acolhimento e as dificuldades encontradas geralmente pelos imigrantes da primeira geração existem também as biografias as biografias de imigrantes que narram os obstáculos os obstáculos vencidos cujo objetivo consciente ou não é contextualizar o triunfo financeiro e o estatuto de privilégio na comunidade por outro lado os escritores que publicam em inglês em linhas gerais não estão interessados em reproduzir discursos saudosistas ou coloniais mas sim em questionar ditos discursos e em expor as injustiças e desigualdade de classe de raça ou de género por exemplo a última obra em inglês da Irene Marques da Adia de 21 narra a história de uma jovem migrante portuguesa no Canadá e a sua trajetória numa comunidade patriarcal ainda ancorada em discursos coloniais onde a violência física e sexual é comum e de certa maneira aceitada quero terminar com uma nota quanto à inclusão das referências açorianas na literatura produzida no Canadá o exemplo mais conhecido obviamente é o Anthony de Sá a popularidade do Barnacle Love revela claramente que existe um grande interesse nas narrativas sobre a imigração e embora os Açores sejam um microcosmos importantes a obra fala da universalidade da condição humana é uma história de imigração que pode ser entendida por qualquer imigrante no Canadá de qualquer etnia de qualquer raça mas aqui vemos também o lado negativo da imigração a violência o alcoolismo a fragmentação familiar e quero destacar aqui que surge algo nesta geração de escritores que é novo que é a incompatibilidade dos já nascidos aqui com a cultura dos pais e dos avós e o sentimento de culpa nos descendentes de imigrantes que continuam a ser vitimizados pela família no sentido de não terem autonomia para seguirem os seus próprios sonhos e aqui estou a pensar numa frase que eu nunca esqueci do romance Barnacle Love eu não vim para este país para tu seres artista diz o pai ao filho e isto é um daqueles momentos que tão bem capta este sentimento de culpabilidade que de certa maneira os descendentes dos imigrantes que faz parte da vida dos descendentes dos imigrantes e eu termino com uma sugestão para quem lê inglês que é o primeiro livro de Cody Caetano de origem indígena e portuguesa mais precisamente Anishnabi mãe Anishnabi e pai assuriano que é o Half Bads in White Regalia publicado em 22 e que faz parte da lista este ano da lista longa do Canada Reads o Canada Reads para quem não sabe é um concurso anual da CBC de novo nos deparamos com os temas que ainda são tabu este é um livro de memórias em que o pai do escritor conhecido por o touro imigrante português originário dos Açores é apresentado como vagabundo que lida com vários problemas sociais incluindo graves ciclos de droga violência e abandono familiar não sei se conheciam estes nomes mas se não conheciam espero que tenham ficado inspirados para ler alguns destes escritores escritores canadianos escritores luso-canadianos escritores étnicos imigrantes não importa o rótulo afinal de contas no fim o que é importante é lê-los obrigado muito obrigado Maria João obrigadíssimo belo texto e bela explanação sobre a questão de literatura e os rótulos de que ninguém se livra portanto de uma forma ou de outra não é mas é na realidade interessante como e vamos analisar isso um pouco só eu queria dizer àqueles que nos acompanham particularmente aqueles que nos acompanham aqui na plataforma Zoom aqueles que nos acompanham nas redes sociais é um bocadinho mais difícil porque estamos em vários grupos e é um bocadinho mais difícil portanto ver os vossos comentários ou as vossas perguntas mas tentarei agora aqueles que estão aqui que queiram fazer alguma pergunta poderão durante os próximos minutos utilizar o Q&A ou então o chat para portanto alguma pergunta específica quer portanto na questão da língua ou na questão da literatura eu vou começar com a Manuela a questão da língua Manuela portanto é como tu dizes há um filme americano há muitos anos atrás portanto que dizia build it and they will come portanto mas nem sempre é assim pode haver um curso de língua portuguesa mas muitas vezes não há alunos e esse como se diz no idioma inglês that's the bottom line portanto como nenhuma escola nenhuma universidade nenhuma particularmente do ensino integrado uma coisa é uma escola do nosso movimento associativo que muitas vezes com essas professoras heroínas como tu mencionaste muito bem funcionavam aqui nos Estados Unidos imagino mesmo em algumas partes do Canadá funcionavam com 10 alunos não é portanto porque já uma professora tinha que se preparar para os 10 alunos e tinha muitas vezes níveis diferentes não é nesses 10 alunos portanto mas isso não funciona no mundo canadiano e no mundo americano no que conseguem o ensino integrado vês na tua perspectiva que as famílias porque esse é o nosso dilema as pessoas ficam muito ofendidas comigo quando eu digo que o nosso problema na Califórnia é que a maioria das famílias não fala português em casa e portanto se as pessoas não falam português em casa não há o desejo da língua ter continuidade porque não se aprende uma língua num semestre de 4 meses numa universidade ou mesmo num ano numa escola secundária ou numa escola primária e aqui até seria interessante não sei como é o sistema canadiano mas por exemplo na Califórnia são 350 mil de origem segundo o recenseamento os números oficiais 350 mil de origem portuguesa quase todos os suriantes como a gente sabe mas segundo os mesmos dados apenas 31 mil isto são de há 10 anos portanto tem mudado mas há 10 anos apenas 31 mil dizia que ainda falava algum português em casa portanto quer dizer que mais de 90% daqueles portanto luso-descendentes da Califórnia não falam português porque obviamente esses 31 mil quase devem ter sido os imigrantes não é que ainda falam português como é que tu vês esta problemática há grande interesse e eu digo isto porque conheço alguns familiares meus no Canadá como conheço aqui a mesma coisa não é particularmente aqueles que estão fora dos grandes meios ou seja uma coisa é Fall River ou São José da Califórnia ou Turlock ou Toronto mas aqueles que estão por exemplo em Windsor ou em outras cidades e muitas vezes não são muitos mas são 4 ou 5 mil pessoas e os netos já não dizem uma palavra em português deixa-me tentar resumir aquilo que eu peço mas é assim houve na altura que eu vim para aqui nos anos 80 e 90 prolongou-se muito a nível institucional havia muito apoio muito auxílio muito entusiasmo havia muita publicidade muita divulgação dos programas línguas tudo mudou com o governo conservador que tivemos no princípio dos anos 2000 e as coisas pioraram visivelmente escolas que tinham programas de português deixaram de ter desde que não houvesse pelo menos 25 alunos não quer dizer que os diretores das escolas não tenham bastante autonomia e eu sei por exemplo na escola das minhas netas aqui em Toronto ainda há anos da pandemia havia uma professora a dar aulas a 5 alunos ok então se os pais quisessem se os pais quiserem os diretores fazem ginástica orçamental para ter um programa que também vá ao encontro dos alunos eu acho que cada vez isso se verifica menos e vejo por exemplo entre pais mais bem formados que há tanta atividade que os alunos mais gostam há tanta atividade que lhes pode vir a ser muito útil na vida sem ser a língua portuguesa não escrevem não têm interesse etc depois há também a questão de como tu dizes o Downtown Toronto ou Little Portugal aí ainda há muito aluno ainda há vários alunos que poderiam formar uma turma mas nos outros sítios não há e nenhum diretor vai começar uma turma onde há meia dúzia de gatos pingados então a nível das associações é a mesma coisa as associações envelheceram há cada vez menos imigrantes a vir os que vêm já vêm às vezes com um outro estatuto que é que os miúdos aprendam inglês rapidamente então eu acho que é e a nível das instituições superiores ainda é mais ainda é mais visível porque o declínio do ensino das línguas todas o alemão deixou de haver os italianos perderam imenso centenas de alunos e tiveram que puxar os cursos então temos que ser realistas quer dizer não há no futuro assim um otimismo muito grande em relação ao número crescente alunos não há e eu acho que vai acontecer um pouco como aí nos Estados Unidos vai haver daqui a algumas gerações duas ou três um interesse enorme pelo ensino pela aprendizagem da língua e os alunos vão procurar online vão a Portugal vão aos Açores não é cursos de verão e vão aprender dessa maneira ali exatamente e na realidade portanto nós convém dizer e eu queria te perguntar também e interesse Manuela por outras etnias portanto aqui de Maria João em termos de literatura ou seja interesse-se por outras etnias em aprender português portanto indivíduamente da etnia porque convém dizer que aqui na Califórnia e apesar do Instituto Camões querer dizer ao contrário a gente pode pôr o fake news todo o que a gente quiser mas a realidade é esta ou seja na Califórnia os cursos de língua e cultura portuguesa nos estabelecimentos de ensino público nas secundárias que são 14 e na maioria das universidades só se mantêm porque há um interesse dos hispânicos maioritariamente mexicanos porque são fluentes em espanhol e aí vão para o português porque é uma língua fácil para eles não é e é como também nós transitarmos para o espanhol e portanto e ficam trilingues e é aí que portanto se existem 14 se hoje os alunos de espanhol não tirassem português na Califórnia das 14 escolas garanto-vos que fechariam pelo menos 8 das universidades das 20 e tal que têm português também fechariam pelo menos metade será que aí começa a haver alguma aprendizagem eu sei que vocês não têm nenhum número de imigrantes da América Latina que nós temos aqui portanto não temos isso então sempre houve interesse de outros alunos porque também há muitos casamentos portugueses e italianos isso é uma realidade e até com outros portanto outros grupos linguísticos já existia nas escolas elementares que eu fui muitas vezes visitar as escolas em que os professores tinham esse problema para resolver os alunos vinham de um nível muito básico comparado com outros meninos e meninas portuguesas que já sabiam falar mas esses números não são suficientes nem são significativos para a continuação da doença indelíngua claro que nas universidades por exemplo eu sempre gostei muito de dar o curso de iniciação porque apanhava assim 40 alunos todos interessadíssimos em aprender português do Brasil muitas vezes e eu dizia fala é português europeu mas sim aí nós temos muito interesse de alunos de qualquer não é background não é aprender português mas não é assim que lá chegamos sim e ficam não é para ser pessimista mas quer dizer sim a tentação é realista claro e ficam também convém dizer que esses alunos de outros grupos étnicos que ficam muito satisfeitos com apenas um semestre ou dois não estão para entrarem depois em literatura na língua portuguesa em tradução também e daí eu passo para a Maria João ou seja falaste imenso e muito bem sobre e até alguns nomes que eu já tomei que não conhecia o Kori Katan não conhecia estou agora entusiasmado para comprar e ler porque eu sou um fã da literatura e desculpem os rótulos não é mas eu sou de facto um fã um leitor não mais que fã sou um leitor de literatura étnica do Canadá porque eu acho que os grupos da Índia daquela parte do mundo também os asiáticos particularmente vocês têm belíssimos escritores étnicos ou multiculturais com experiências portanto muitos já nascidos no Canadá mas contam muito bem as experiências indo-canadianas como experiências nipo-canadianas etc não é e portanto alegra-me ver também em português Maria João para se chegar com a outra parte da cultura portuguesa para além da língua para se chegar com literatura com poesia com ficção narrativa etc a esses alunos que poderão apenas ter tido um semestre português e não o suficiente ou então não tiveram qual é a importância que tu vês nas traduções das obras literárias e aí também não só portanto de várias partes do mundo portanto de lusófono mas também particularmente dos Açores muitas vezes nós temos muito pouco infelizmente como é que tu vês as traduções nesse aspecto e depois voltaremos então aos lusófono chineses eu queria em primeiro lugar esse teu amor que tens pelos escritores étnicos canadianos sejam eles lá de quietnia é mais um argumento para não haver rótulos claro porque qualquer podemos ler e eu acho que o sucesso do romance do Anthony de Sá foi exatamente por causa disso porque poderia ser lido por qualquer imigrante que se identificava com aqueles problemas que são problemas de qualquer imigrante de qualquer etnia de qualquer raça traduções traduções são poucas e as poucas às vezes não são tão boas porque uma tradução má pode destruir um bom livro não é nós damos literatura em tradução às vezes e o problema também é conseguir achar boas traduções felizmente não há muito dos Açores mas as obras clássicas têm boas traduções eu uso usava e vou continuar a usar o Pedras Negras porque o Pedras Negras tem mais tem mais o que é em inglês o Dark Stones tem mais uma vantagem é um romance pequeno é um romance curto é um romance que se lê que se lê rapidamente porque o outro problema também não é só as traduções é incentivar os alunos ao culto da leitura não se cultiva a leitura um jovem de 18 19 anos que está no Instagram e nas redes sociais não é um jovem que lê uma das coisas que eu faço nas minhas aulas é o questionário eu pergunto sempre aos alunos quais são os escritores preferidos o que é que lê raramente não há nenhum aluno que lê esse é também um grande problema então o que para mim me parece importante e claro é necessário que os alunos conheçam as obras clássicas de qualquer literatura nacional mas para chegar aí é preciso ser muito seletivo na escolha e é preciso escolher obras que digam algo sobre a universalidade dos sentimentos e eu acho que Pedras Negras também faz isso de certa maneira aqui há uns anos eu atrevi-me a pedir aos alunos que leissem um comence o índice médio da felicidade de David Machado não sei se a Manuela conhece os alunos adoraram e adoraram porque é um lê-se bem e é um comence universal portanto não podemos exigir tão bem muito e claro o que funciona tão bem são contos porque o conto é algo que um aluno pode ler no metro a caminho da universidade poesia eu bem tento mas é difícil chegar lá não sei se respondia a questão não respondeste respondeste e agora passando para a outra questão mais até direta da tua comunicação a questão das traduções a questão dos rótulos etc na realidade portanto são sempre escritores universais mas por vezes há temas que os escritores aliás nós tivemos aqui recentemente nos Estados Unidos a mesma coisa uma escritora não muito conhecedora portanto da realidade do movimento fronteiriço entre os Estados Unidos e México escreveu um livro sobre portanto essa temática um romance que foi altamente criticado não é o American Dirt que foi altamente criticado por escritores hispânicos porque não aliás faz-me lembrar uma vez eu perguntei a um escritor africano ao Pepe Tela posso dizer quem foi sobre um outro escritor africano que estava muito em voga na altura e tal e eu pessoalmente não tinha o mesmo entusiasmo e perguntei ao Pepe Tela aqui na Califórnia e ele disse-me bem o problema desse escritor escritora portanto eu agora não vou deixar para a imaginação de todos é que fala daquela árvore mas a árvore nunca esteve lá e portanto o que eu procuro na literatura sem portanto étnica digamos assim ou literatura de um país multicultural obviamente tem que ter uma literatura de várias vozes é de facto essas experiências que a mim me dizem muito porque eu tive experiências semelhantes e muitas vezes procuro nos vossos escritores multiculturales com outras experiências essa universalidade ou seja a universalidade da minha imigração que ao fim ao cabo tem muitas ligações à imigração do Vietnã ou da China ou do Paquistão e portanto para que nós cheguemos lá para além do Antony que nós conhecemos todos e toda a gente gosta da obra do Antony falaste também do Paulo da Costa falaste de outros como é que tu vejo portanto a vossa porque a vossa imigração é muito nova não é são 70 anos que estamos a falar e portanto nos Estados Unidos levou algumas gerações até que isso acontecesse portanto e vocês já em 70 anos já tiveram aqui alguns nomes que acabamos de falar a minha pergunta é no sentido vês de facto que caminhando e para essas experiências que vocês têm e que contas portanto e que falaste do Cody Catano essas experiências multiculturales essas experiências de um pai português ou uma mãe portuguesa com outros grupos étnicos que é de facto a riqueza forte do Canadá e até dos Estados Unidos se bem que o sistema aqui tem lutado contra isso vês de facto que no futuro próximo digamos assim que agora já se escreve mais em inglês do que em português pelo aquilo que a Manuela acabou de dizer também a falta de iniciagem para a língua portuguesa achas que os jovens luso-descendentes já há muitos segundo e até nos próximos anos já de terceira geração foram os avós que miraram teremos mais produção literária porque já está dentro das pessoas a língua inglesa já faz parte do seu mundo o que é que tu achas disso porque eu não é desculpar nada mas acho que em 70 anos já produziram muito apesar de deixarmos pouco mas já é muito para uma imigração tão nova não é? eu acho que nós sempre achamos pouco mas de facto quando começamos a investigar estas coisas começamos a ver que de facto de onde viemos e o que somos hoje em dia eu digo que é somos uma comunidade milagrosa e somos uma comunidade milagrosa porque a maior parte dos nossos imigrantes vieram de um país de uma ditadura vieram sem nenhuma formação vieram sem sem saber o que esperavam e aqui de facto construíram vidas e construíram conseguiram construir o tal conforto necessário para que nunca tiveram no seu país de acolhimento no seu país de origem e que conseguiram fazer aqui portanto gente que veio sem qualquer preparação que conseguiu triunfar é preciso que a gente celebre isso mas é preciso também que a gente veja o outro lado da moeda que viemos especialmente quem veio antes de 74 que viemos de um país com atitudes muito colonialistas e eu ainda vejo muito isso em certos concursos que se fazem em que se pedem aos miúdos de escola secundária que expliquem qual é o orgulho que tem de ser em portugueses e quase todos dizem a mesma coisa que Portugal descobriu o mundo quer dizer um jovem hoje em dia a dizer que Portugal descobriu o mundo também já ouviu de um cônsul que uma vez disse discover Brazil we did e eu fiquei horrorizada porque eu sou uma mulher que veio que nasceu ainda durante a ditadura que vim para este país e foi aqui que eu me libertei daquela carga patriarcal daquela sociedade muito tradicional colonialista não é? portanto estes escritores Paulo da Costa Irene Marques que estão a escrever bilíngues são pessoas de outra mentalidade são pessoas que não querem escrever sobre o passado em Portugal ou querem sensibilizar-nos sobre aquele passado querem questionar sobre aquele passado portanto são pessoas que se identificam já com um Canadá muito democrático uma cultura multicultural muito aberta e portanto nós temos que incentivar que embora tenhamos orgulhos das nossas raízes claro é preciso encontrar orgulhos num Portugal atual que não é o Portugal ou aquele sentimento de descobrir muito porque já não é adequado hoje em dia continuar esse mesmo discurso de descobrir muito não há dúvidas sobre a classe romática portuguesa ou então eu podia falar há muito tempo mas porque na realidade aliás se nós olharmos o 25 de abril está vou dizer uma coisa desligar com o que a Maria João disse que o pai do Antony lhe disse que eu acho que isto é muito importante ele não veio para aqui para o filho de ser artista claro tinha razão escritores pintores pessoas que escolhem esses caminhos alternativos em qualquer grupo são poucos de qualidade então nós temos que ter orgulhos que já conseguiram ser conhecidos como escritores quer dizer isso para a nossa cultura para o nosso passado é como disse João milagroso é um milagre já termos vários escritores conceituados a ser publicados por grandes editoras que os pais não vieram aqui para os filhos de ser artistas por amor eu só dizia portanto a questão que a Maria João falou e tens toda a razão Manuela mas do colonialismo e portanto deste eu tenho muita dificuldade com a questão I'm proud to be portugues e o outro dia eu vi uma eu tenho muito orgulho muito gosto em ser português aliás é quem eu sou mas o outro dia eu vi uma frase muito na mesma série de conversas da diáspora que a Maria João também como eu disse o Onésimo Almeida falou uma coisa que eu sou dessa escola portanto talvez por não fazer muita diferença de idade dele uma dos ideanos ou seja que viemos de uma escola até um bocado obviamente patriarcal etc mas também em que era um pecado de ser orgulhoso e portanto nós dizíamos é que temos gosto em ser portugueses temos prazer em ser portugueses agora porque muitas vezes aquela questão do pride não é do orgulho é como a Maria João disse muito bem é colonialista é imperialista é portanto é ser acima de é não se relacionar com os outros grupos étnicos que é um problema grave num país multicultural e é aquilo que quando a Maria João se referiu a entidades diplomáticas portuguesas na realidade se nós quisermos ser honestos vamos olhar agora ao 25 de Abril que é daqui a três dias não é e quantos quantas quantas entidades diplomáticas portuguesas no estrangeiro principalmente na América do Norte estão a celebrar o 25 de Abril e depois quantas é que celebram o 10 de Junho que foi um feriado inventado pelo Salazar portanto para 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 impor o imperialismo português mas isto levaria a outros campos na realidade uma das coisas que eu perguntaria primeiro à Manuela depois à a Maria João e para terminar mesmo para o que o Rui depois dê a segunda despedida que eu sei que ele tem aqui Manuela a questão portanto de apoios e de e de Portugal com os professores falaste por exemplo do entusiasmo dos anos 80 e 90 porque eu dos anos 90 aqui eu vivi algum desse entusiasmo contigo não é? foi nessa altura que nos conhecemos havia oportunidades para as pessoas e até muitos eram imigrantes que aqui estavam aqueles nomes pioneiros que tu mencionaste não só de irem a Portugal irem aos Açores fazerem um curso etc se isso era importante para quem saiu de lá já professora muitos do ensino primário então para os jovens que hoje estão a ensinar português que saíram de lá com dois ou três anos ou então já nasceram cá esses programas todos acabaram quer nos Açores quer o Isto de Camões quer ninguém tem dinheiro para nada numa altura em que até há mais dinheiro fala-nos um bocadinho dessa importância não é? Eu acho que o sucesso à procura das raízes aquele programa que durou acho que dez anos na direcção do Jornal das Comunidades eu acho que foi uma uma ideia incrível quer dizer hoje eu vejo muitos dos alunos que foram a esses cursos não é? eram acho que era uma semana ou duas semanas a fazer coisas que têm muito gosto em dar continuidade a essa portanto descoberta não é? dos pintores que havia nos Açores lá iam ver as galerias não é? pronto locais Panta Galgada e da Angra etc eu tenho pena que isso não se verifique por exemplo o Instituto de Camões dava bolsas dava duas ou três bolsas anuais esses alunos vinham diferentes muitos deles tornaram-se artistas de vídeo e fazem vídeos maravilhosos sobre Portugal estou-me a lembrar do Cleo Cleo que é um rapazinho tão problemático ele tinha tantos problemas com a sua origem suriana de repente ele foi para Portugal viveu em Portugal fez vídeos maravilhosos publicou sei lá o quê isso é algo que à primeira vista pode parecer um investimento muito caro aos governos não sei mas ele tudo o que nós sabemos como educadores é que é tudo a longo prazo que se faz portanto eu tenho muita pena que o Instituto de Camões deixou de dar essas bolsas eu acho que o Instituto de Camões continua a ser muito precioso na ajuda que temos aqui com a coordenação de ensino com os leitorados eu prezo isso acho que tem que dar imenso valor o Brasil há imenso tempo deixou de ter aqui um leitor pago por eles mas os jovens de facto têm menos oportunidades e deveria tanto o governo assuriano não é tem aqui tantos jovens inventar uma outra maneira dos entusiasmar de facto a ver as ilhas a ver a realidade que eles de repente ficam fascinados com aquilo que encontram em comparação com o que os avós lhe contavam Olá Maria João a questão portanto da literatura portanto dos cores e dos e dos outros falo agora do core porque portanto não quero esquecer o nome aliás já tenho aqui e está no chat mas portanto também do Paulo que conheço a obra livremente bem do Antony etc uma das coisas e mesmo das traduções mesmo das traduções por exemplo o João de Mello foi traduzido por William Rabassa que é um dos melhores tradutores que traduziu como a gente sabe o Gabriel Garcia Marques e portanto mesmo as traduções e estes traduções acho uma lacuna mas eu gostaria de traduzir a tua opinião ou seja aí porque estamos a falar de investimento de Portugal eu não compreendo como é que o Portugal não está presente com estes escritores traduzidos ou então que escrevem em inglês no Canadá e nos Estados Unidos ou na língua permanente daquela zona porque é que Portugal não investe com a presença deles e delas nas feiras dos livros portanto se não pode estar numa feira mega que esteja nas feiras regionais não é nas pequenas e médias cidades com 100 ou 150 mil habitantes a tua opinião sobre isso é porque por exemplo quando se tem um Rabassa que traduzimos João de Melo e de graça aliás pago pela editora americana que publicou e o governo os governos de Portugal dos Açores não investiram um centavo em pegar no João e trazê-lo a meia dúzia de feiras aqui nos Estados Unidos para que fosse conhecido mas a mesma coisa com o Coro e a mesma coisa com o Paulo a mesma coisa com o Irene e outros portanto a tua opinião sobre esse aspecto que muitas vezes não custa assim tanto aliás um anúncio no Toronto Star ou no Toronto Sun ou no New York Times custa muitas vezes mais do que a passagem para um ou dois escritores vir às nossas zonas e quando é que às nossas zonas não prefiro às comunidades mas no mundo canadiano e no mundo americano a tua opinião sobre isso e se achas que é algo que nós podíamos incentivar os governos a promoverem bem isto é uma questão muito complicada porque em todas estas questões isto tudo tem a ver com lucro com lucro financeiro e livros não dá lucro a ninguém qualquer editor e eu tenho tido esta conversa com outros editores com colegas que já publicaram não há não há lucro nisso mas eu acho também na parte de Portugal e se bem que eu acho que o governo açoriano neste sentido promove um bocadinho melhor as obras dos escritores açorianos e as obras em tradução mas eu acho que é uma falta de visão e há uma falta de visão sobre o papel que uma boa tradução poderá desempenhar numa comunidade longe já em língua já uma comunidade que funciona na más e a língua inglesa portanto há essa falta de visão a outra coisa que é o grande problema mundial é que apenas eu sei desta estatística porque eu estou a trabalhar num projeto sobre a exclusão dos escritores luso-canadianos na literatura canadiana e daí veio a minha abordagem sobre os rótulos mas apenas 3% das obras fora do mundo inglês são traduzidos ao inglês portanto não há não há interesse nem editoras nem aparentemente há público leitor enquanto isto mudar é o que temos exato exato as férias do livro acho que são uma possibilidade mas vamos então terminar com o Rui Faria que eu ando inquieto para entrar não não eu queria não é tanto fazer uma pergunta mas partilhar realmente estamos a falar da língua e da literatura no Canadá a verdade é que o problema já começa a ficar se olharmos para os dados estatísticos por exemplo da educação portuguesa no meio da Europa e dos níveis de sucesso ou insucesso estamos a falar de um país que ainda não é um país dado às letras ou seja a nossa própria base está aí os nossos índices de leitura nos Açores são os piores do país ou seja nós por cá também não andamos assim muito bem por isso é que muitas vezes faz-me um bocado de confusão enquanto converso com algumas entidades que apoiam as associações as casas dos Açores os clubes não há qualquer exigência no plano de atividades para ter A, B ou C como objetivo quando a Maria João falava na falta de visão é exatamente isso quer dizer hoje o apoio que o governo dos Açores dá e dá muito a muitas instituições não vamos aqui a questionar-se se bem se mal se muito ou pouco a verdade é que não há uma exigência nenhuma visão a dizer olha para este quadriano ou para este ano o nosso objetivo será à volta da literatura ou será à volta do desporto seja o que for não há quer dizer nós sabemos que quando nos aplicamos uma candidatura ou um apoio vem taxativamente quase sempre o que vem no ano anterior se não menos e o caso da literatura ainda 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 mais e a minha pergunta ou pensamento só para também refletirmos um bocadinho por acaso a Maria João um bocadinho falou realmente uma obra pequena como eu peço desculpa não tenho luz que acabei de entrar no carro como um conto que se possa ler rapidamente no metro ou numa pequena viagem se o que vês que tem certamente tens acompanhado o que tem-se feito e por cá nomeadamente em língua portuguesa nomeadamente na nossa literatura australiana mas também português do continente se achas que há autores ou obras que eventualmente já amestiam estamos sempre a falar na tradução e ao mesmo tempo na língua portuguesa parece um contrassenso mas temos de chegar lá de alguma forma que já mereciam ser apoiados ou são pouco apoiados ou que mereciam ser já traduzidos de uma forma porque até ver por exemplo as nossas escolas continuamos com um caderno de encargos de literatura do mesmo que se fazia nos anos 90 até ou seja gerações novas ainda não tem qualquer papel no ensino básico e secundário nenhuma presença na nossa literatura atual e contemporânea por isso a minha pergunta é à volta disto será que temos sem nomear ou nomeando autores ou obras que eventualmente poderiam chegar ao Canadá ou pelo menos assim aos círculos universitários para começar e aos alunos que fosse interessante explorar claro que eu acho que sim para mim o que faria mais sentido seria uma antologia porque as antologias eu sei que eu fiquei muito invejosa de não poder estar com o Dinis mas eu sei que o Dinis acaba de publicar não é o lançamento não sei se já da antologia mas eu acho que as antologias permitem dar a conhecer vários vários autores e ao mesmo tempo chegar a um público que pode porque a antologia permite a inclusão de vários autores e de várias obras e de várias temáticas e nesse sentido pode ir a favor dos gostos de cada um não é? mas eu penso por exemplo autores como Daniel de Sá o Daniel de Sá tem contos fantásticos e o o Dias de Melo tem contos fantásticos que são aqueles contos pequeninos que se poderiam ler e que não é só Pedras Negras que devia ser publicado sim mas eu penso que a aposta devia ser em antologias de vários autores não sei se se será então uma nova proposta Rui vou deixar isto ao teu cargo na realidade eu concordo plenamente uma antologia e até de algumas não seria muito difícil conseguir por exemplo 15 ou 16 contos de 15 ou 16 autores e autoras assurianos e assurianas incluindo como o Rui estava a dizer algumas das gerações mais novas Paulo de Sousa Lima está a escrever muito bem a Madalena Sambento também está a escrever muito bem são tantos são vários e a Maria João conheço-os tão bem como eu portanto ou melhor mas na realidade mas também incluído esses clássicos que para mim são clássicos Dias de Melo e o Álomo Oliveira e outros e outras Maria Luísa Soares etc portanto concordo contigo Maria João e eu acho que uma antologia serviria de facto muito bem para para chegar às novas gerações Rui se tens mais alguma pergunta muito bem senão nós vamos terminar tínhamos pedido às pessoas uma hora uma hora e dez já vamos com uma hora e quase trinta minutos portanto a última palavra é tua mas antes mais uma vez muito obrigado à Manuela e à Maria João e a todos que nos acompanham Rui Olha agradecer obviamente e se levarmos uma hora e meia é porque o assunto precisa ser discutido talvez num sentido não tão positivo porque está precisa mesmo ser discutido porque precisa também ter falado mas muito obrigado a ambas pelo vosso tempo encerraram de uma forma belíssima tal como são os painéis esperamos vermos e colaborar novamente contem com a associação de imigrantes para o que for preciso e possível da nossa parte a mente desta nossa associação é bastante aberta a maior parte é imigrante imigrantes já com uma idade diferente da minha mas sempre abertos também para qualquer iniciativa seja mainstream ou não muito obrigado mais uma vez muito obrigado Denise pela confiança e um bem a já muito obrigado Rui muito obrigado Maria João muito obrigado Manuela professoras Maria João portanto Maciel Jorge eu agora não vou esquecer e a professora Manuela Marujo agradeço obviamente a vossa colaboração a vossa amizade não se esqueçam e passaria para a Manuela muito rápido não se esqueçam no congresso portanto o que vai acontecer no âmbito dos 70 anos nós terminamos a nossa parte aqui neste congresso porque também vamos colaborar de uma forma muito mínima mas vamos colaborar com a Manuela e toda a equipa portanto no congresso que vai acontecer e que será híbrido não é portanto Manuela uma grande porcentagem ao vivo mas algumas também estão presentes poderiam dizer o que eu vou dizer mas é lembrar as datas 10, 11 e 12 de maio o congresso vai ter lugar na Universidade de Toronto tanto o Diniz como a Maria João fazem parte da comissão organizadora e só queremos é que as pessoas pronto tirem algumas horas dos seus desses três dias para ouvir aquilo que lhes interessar o programa vai ser amplamente divulgado as temáticas são muito variadas a palavra congresso não deve assustar ninguém porque tem muitas atividades bem animadas não é não é só teoria há muita arte incluímos algumas iniciativas como uma exposição de pintura de pintoras aqui luso-canadianas o lançamento do livro da nossa colega e amiga Aida Batista que também vai vir ao congresso apresentar a sua a sua pronto especialidade que é mulheres imigrantes e portanto deixo aqui o convite a todos aqueles que nos estão a ouvir podem assistir online portanto a Fresno vai com a Universidade de Toronto tentar fazer uma uma sessão que todos possam assistir e aqueles que puderem vir é muito mais agradável podem beber o cafezinho connosco e conviver fica aqui o convite muito obrigado muito obrigado a todos e já agora portanto já que estamos muitas vezes já em primeiras e segundas e treinhas gerações deixem-nos vossos filhos e filhas serem artistas um abraço e até sempre para o fim e e Obrigado.